Então hoje a gente vai falar e bater um papo sobre esse hotel aqui que é o Porto Belo Parque Hotel que faz grupo do Porto Belo Hotéis A gente está em Porto Seguro no sul da Bahia E vamos fazer o review e análise Nós estamos aqui há uma semana Então eu acho que eu posso contar tudo para vocês o que eu acho de positivo e negativo Primeira coisa que a gente tem que ter em mente Que a gente não está falando do Porto Belo Resort Que fica de frente a praia que está aqui praticamente na mesma rua A gente está a uma quadra da praia com uma localização excelente Esse é o primeiro aspecto Por quê? Porque aqui e ali ao lado esquerdo você tem uma série de lanchonetes Do lado do estacionamento mesmo para você poder fazer seus lanches Tem pizzaria, tem petis que todo dia tem som ali, música ao vivo se você tiver com preguiça de ir para o centro Mas enfim, vamos ao que interessa Começar pelas coisas boas aqui do hotel Uma coisa positiva aqui é essa loja de souvenir Que você pode comprar alguma coisa que você esqueceu É aqui na recepção E aí aqui você tem praticamente as principais agências que operam na cidade Então você consegue comprar todos os passeios sem precisar ir ao centro Pessoal, aqui do lado direito é onde o pessoal toma o café da manhã E aqui geralmente nesse corredor no almoço ou na janta é servido o buffet Lá no fundo, lá no fundo mesmo você tem a televisão, tem uma mesa de sinuca Complexo de piscina, eu prefiro mostrar para você aéreo que você possa ver as demais enquanto eu falo Nesse complexo sempre no final da tarde rola uma recreação Com dança, às vezes um bingo Vai depender do público o que está acontecendo Mas sempre no final da tarde Por quê? Porque a galera Ela passa o dia todo nos passeios Pessoal, esse é um dos hotéis mais antigos de Porto Seguro Certo? Então isso Isso quer dizer que ele está precisando de uma reforma aqui Outra ali, tem um detalhe Tá? Mas qual o detalhe desse cara aqui especificamente? 10% dos quartos daqui pertencem a pessoas físicas Que compraram isso muito tempo lá atrás E isso é administrado pelo grupo Porto Belo Ou a reserva você pode fazer direto com o proprietário Que foi o meu caso Eu vou deixar o link aqui pelo HerbinhaBi Que você pode alugar Eu paguei pelas 7 diárias 300 reais cada uma 2.100 reais Sem o café da manhã Isso para 4 pessoas 3 adultos e 1 criança Os quartos eles respeitam o mesmo padrão de tamanho Basicamente todos são iguais São mais ou menos 250 apartamentos Divididos em 2 aulas A localização a gente está aqui perto do Axé Moá Na praia de Tarapepuan Acho que eu falei o nome certo Desculpa pessoal Então ele tem uma localização bacana Para quem quer fazer os passeios nas praias Coroa Vermelha Que fica para a esquerda E ele fica Está um pouco de barulho aqui Atenção Ele fica mais ou menos 7 quilômetros Do centro Isso você está levando de 30 minutos a 40 Para chegar ao centro Caso você queira ir na passarela do descobrimento Você aqui também está perto das barracas Barra Mares Axé Moá E toa toa Barra Mares e Axé Moá Está para ir andando Toa toa Já fica um pouquinho Mas você pode usar Uber Eu estou de carro Então eu fiz tudo de carro Sem dificuldade nenhuma Para escolher os melhores praias E para fazer os passeios Bom Esse valor que eu paguei Foi uma ótima relação custo benefício Está pela localização Pela estrutura do que eu queria de férias Voltando do passeio galera E aí ó Hoje é uma hidroginástica Zinha aí para a galera Aí eu vou aqui com a minha Estalinha aqui Show de bola né E lá no final pessoal A galera jogando futebolzinho Eu não tenho mais energia para isso não Depois de voltar do passeio Aí aqui no bar tem petisco também E o que eu falei O buffet ó O buffet vai ser servido aqui ó Está vendo ó O buffet vai ser servido aqui daqui a pouco na janta Primeiro aspecto negativo Que eu não gostei aqui Vamos falar da equipe A equipe da recepção Eu não gostei A gente chega de viagem Principalmente no meu caso Depois de quase 12 horas de estrada Você quer se sentir acolhido E eu achei muito robotizado Muito assina aqui o pacão Para você ler todas as regras e tudo E tem uma série de detalhezinhos aqui Que acontecem Eu não achei legal Gente eu falei que eu ia reclamar disso Tem uma parada aqui Que é o seguinte Você tem esses dois carrinhos aqui Está vendo Viu né Que é para carregar suas malas Aí eu falei aqui Quando dá para você chegar de uma viagem E ser recebido por uns paradragos Correto? E aí aqueles dois carrinhos Que eu mostrei para vocês aí no vídeo Que vai aparecer novamente Você só tem aqueles dois carrinhos E não tem elevador São dois pisos né Então o segundo piso na verdade Fica com todos os quartos E o meu quarto era 130 Cara é longe Muito longe E eu não estava com mala de rodinha Porque eu vim de carro Então Cara Foi um inferno O peso Tem serviço de mensageiro Só que no dia o cara estava de folga Eu liguei para o gerente Que é Sidney Vou dar o nome das pessoas E ele me pediu desculpa E como aqui tem esses 10% Que são de proprietários particulares Falou que tinha que levar para uma assembleia E tal Não entendi muito bem como é que funciona isso O que eu sei é o seguinte O problema não foi resolvido Hoje basicamente é o último dia que ele está Eu vou ter que pegar o carrinho Deixar numa escada mais próxima E carregar peso lá em cima Não tem jeito Eu estou com 5 malas Porque eu estou fazendo a viagem em Londres E nenhuma delas é de rodinha Entendeu Então assim Qual foi a solução do problema? Ah vamos levar para a assembleia e tal Com todo respeito aí O grupo Porto Belo Se fosse eu É uma solução simples Eu tenho dois carrinhos Eu passei isso para ele Sobe um Acaba o problema Ninguém tem que ficar carregando peso Mesmo que as malas Sejam de rodinhas Se você tiver com várias rodinhas Você tem que facilitar a vida dele Eu não estou falando de gastar um dinheiro Então eu acho que isso é um pouco de logística E de boa vontade Então isso foi uma falha Do responsável Então galera A minha mala não tem rodinha Nenhuma delas Está vendo? Talvez seja por isso Que o cara tenha dito Que E tem umas coisas Ele tenha dito Que ninguém nunca reclamou Porque não tem rodinha Se não tem rodinha Eu tenho que carregar Você acha que isso aqui está leve? Olha Segura aí amor Vou ver se está leve Aponta aí Pode apontar aqui para mim Está pesado Calma aí Ah cacete Calma aí Calma aí Está pesado Então eu vou buscar o carrinho Na recepção E deixar na escada mais próxima Que é longe Que é longe Vocês vão ver aqui agora Vem comigo Olha o meu quarto É o 130 Está vendo? Já quase no final Mas não é lá A escada mais próxima A escada mais próxima É lá Então a gente vai andar Está certo? Aí eu vou carregar Aquela minha bolsa leve Por todo esse corredor aqui Bom Mais ali na frente Já vai ter uma Uma escada aqui Que Eu posso vir Com o carrinho Que está no terra Até aqui Alô gerência Olha que absurdo Aí a gente vai trazer O carrinho até aqui Então aparentemente Eu não vou andar muito Só que quando eu cheguei No check-in Eu não sabia dessa informação Por quê? Porque olha só Como eu não sabia Eu tenho que ir até Quase lá no final Gente É coisa pra cacete Aí eu te pergunto A gente dá a ideia Para o cara Tem dois carrinhos Né? Coloca um carrinho Embaixo E um carrinho em cima O que ele achou da ideia? Que idiota Deve ser um cara chato Cri-cri Que só reclama, né? Não deve pensar isso, né? Então tá aí Meu querido Aí, ó Solução simples Agora repara Eu tenho que andar Isso tudo Para buscar o carrinho Até aí tudo bem Tem que ir na recepção Né? Mas o carrinho Não vai Para o segundo piso Então vamos andar Esse corredor todo Aí, ó Porra É uma sacanagem Com o hóspede, cara Com todo respeito Então, pessoal Deixei o carrinho aqui No primeiro piso Tá aqui atrás de mim Então Vamos lá Subir a escada Até aí Mas se tivesse um carrinho Aqui em cima Eu deixava o carrinho aqui E só ia descer a escada Mas não Tem que carregar peso De lá Até aqui Porque talvez Seja obrigado A ter uma aula de rodinha É uma pena, né? Do canal, ó Duas viagens E ainda tem mais Duas bagagens em cima Eu não vou mais Fazer viagem não Vou botar isso no carro Porque amanhã Eu vou acordar Cinco da manhã Então já vou adiantar Para seguir Para Ilhéus Então Não pedi ajuda Na recepção Porque já são Dez da noite E essa hora Não tem mensagem Mas a mesma pessoa Que eu reclamei Estava lá no WhatsApp Escutando uma chazinha Lá na recepção É só olhar A data aí Que eu fechei a conta Um dia à noite Que vai saber quem é Fica a dica aí Valeu? Apesar que Tem que rever urgentemente E treinar melhor A galera da recepção O restante da equipe Gente, a galera do bar Cara, o pessoal É super gente boa Galera da limpeza Da governança O que você pede Os caras resolvem Para vocês na hora Na hora Segundo problema Pessoal O segundo problema É mosquito Essa região toda Aqui tem muito mosquito Então Vem um com repelente E compre um Um inseticida Para utilizar no quarto Ou aqueles de tomate Porque assim O quarto Fica empesteado De mosquito Não é culpa do hotel Não sei qual é a solução De investimento Mas É um problema Real Tá certo? Então A estrutura da piscina Eu gostei A gente utilizou bastante Com relação à recriação E a localização E o preço Então Eu acho que deu Para você ter uma Uma noção O quarto No caso Ele é amplo Ele tá com quatro Quarto No meu caso Tá com duas Tá com uma cama de casal E duas de solteiro Tem o frigobar E Os ar-condicionado Gela de boa E tudo Tá? No final da tarde Pessoal Os quartos Que ficam de frente Para a piscina Geralmente rola a recriação Então se você chegou Da piscina E quiser descansar um pouquinho Você vai ter que contornar isso Com Um pouco de barulho Tá? Mas a recriação Não demora muito tempo Então eu acho que é isso Pessoal De repente pode aparecer Que eu falei mal Que eu não gostei De ficar aqui Pelo contrário Eu acho que esse problema De logística É Que eu reclamei E não foi resolvido Aí eu acho que é um problema Mais pontual Que tem que ser discutido Aí internamente Mas aqui Sem dúvida nenhuma É um local Que eu retornaria Pela proposta De passar uma semana Os pais que eu gosto Não deixe de visitar A Praia Coroa Vermelha O Sun Beach A barraca Água cristalina Piscininha Para criança Nós amamos Eu fiz um vídeo curto Que vai estar em breve Aqui no canal E outras atrações Aqui de Porto Seguro Que vai ter muita coisa Aqui Eu não consegui fazer Todas as atrações Entendeu? Quero deixar um Elogio aqui A galera da CVC Não tá me pagando nada Porque nós estávamos Com o passeio da Xalana Agendado para ontem De ontem A Gisele passou muito mal E eu não tive dificuldade Nenhuma De efetuar a troca Com o rapaz Que fica aqui Que é o Marlon Marlon, né? Acho que é o Marlon É o que fica aqui operando Ah, aqui você também Consegue comprar os ingressos Para todos os shows Que tem programado Na região Na sua estadia Todas as informações Então é isso pessoal Lembrando que se você quiser Comer no café da manhã Lá você vai pagar Dezoito reais Por pessoa A comida Outra coisa que eu queria falar Comida boa e barata 44 reais o quilo Então na janta Se você estiver cansado Depois de um dia de passeio Você não precisa sair Para jantar Você pode comer aqui E outra coisa também É que lá Do lado Também tem comida E na rua aqui Tem vários restaurantes E tem um supermercado Do lado Aqui na esquina Entendeu? O pessoal que vai para a Xalana Tá chamando Valeu Se inscreve no canal Valeu galera Se inscreve aí Dá aquele like Deixa um comentário Do que você gostaria De saber Sobre porto seguro Caso eu tenha esquecido Alguma coisa Nos próximos vídeos Que eu vou E gravo para vocês Um abraço galera Obrigado 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 Obrigado